O que é que vocês acham que eu faço quando chego à baliza? Fique a pensar. Com o esquerdo ou com o direito? Se o vento vai alterar a trajetória da bola? Pense-me a ganhar a bota outra vez? Ou como devo festejar o gol? Nem pensar. Faça como o Ronaldo. Não hesite perante uma grande oportunidade. Tenha um depósito a prazo de 3 anos com taxas crescentes que rende até 6,5% de A&B no último ano com até a A&B média de 4,83%. Se eu hesitasse, não ganhava como ganho.